Melhor Amigo Pet tá sempre inovando nos serviços que eles te oferecem, né? Sempre com muita coisa bacana, sempre cuidando muito bem do seu animalzinho de estimação. E agora o meu recado é pra você que gosta de animalzinho de estimação, que tal você ter uma profissão maravilhosa? É verdade, agora aqui no Melhor Amigo Pet eles vão ter um curso de banho e tosa. Então vai começar agora no começo de 2015 e pra você que quer fazer esse curso, quer ter essa profissão bacana, não deixa pra última hora porque as vagas são limitadas, tá? Você pode ligar 39273618 pra mais informações. Olha que outra novidade legal, agora em 2015, Melhor Amigo Pet não vai ser só um serviço de banho e tosa, hotel, também vai ter o atendimento veterinário, olha gente, um serviço completo pro seu animalzinho de estimação. Final de ano chegando, você vai viajar, não tem como levar o seu bichinho de estimação, então aproveita porque aqui tem o hotelzinho, ele vai ser super bem tratado, super bem cuidado. Ou então tem um serviço também que eles cuidam do seu animalzinho de estimação aí na sua casa, tá? Então liga 39273618 ou venha na 15 de novembro 351 é Melhor Amigo Pet.